olá ai 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 chorou por causa de que trocou o irmão dela E isso é motivo para chorar? Meu Deus, sabe o cara do chup chup Ai filho, sabe o cara do chup chup E isso é motivo para chorar? Mais uma imagem e comparado com uma outra Procura, P timest?! Acaba com c**** É um lavão de chuva-chuva aqui com a mão na mão? É um lavão de chuva-chuva. É de coco? De coco não quer não, quer de outro sabor. Gostinho!